Oi, pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo, começando a segunda ano aqui. Nesse final de semana eu tenho Arnold Classic Reino Unido, mas eu quero começar falando o vídeo desse cara aqui, ó, do Rafael Brandão, que competiu no Arnold Ohio, não vai pro Reino Unido, mas ele fez, não fez bonito, cara, ele fez lindo, não que ele seja lindo, mas ele fez muito bonito lá no Arnold Classic Ohio, trouxe um físico renovado, tá sendo elogiado aí, Brasil e mundo afora, muito gringo falando o seguinte, cara, o Rafael Brandão, muita gente faz um ano de off e volta igual, o Rafael Brandão aproveitou esse off e voltou muito melhor, isso é muito importante. Também nesse vídeo aqui vamos falar do Sam Sondada, do novo coach dele, das previsões que a gente fez aqui que foram muito certinhas, hein, cara, vamos ver a linha do tempo ali, se inscreve no canal pra não perder, tem muita gente que curte o canal, não tá inscrito, eu sei que tem muita gente nova chegando, a gente sempre tem 3, 4 vídeos diários, tem o podcast também, essa semana tem convidado aí, começa já a série Caminho pro Arnold South America aqui nos podcasts, focando no Arnold Brasil, e esse cara aí, o Neil Hill, ele fala que o Brandão já tá de volta, cara, o rebote dele já tá acontecendo na realidade, né, ele tá, olha só, pra falar, pra falar em rebote, olha só como é que tá o físico de rebote do Rafael Brandão no primeiro treino dele no Brasil, como tá mais cheio, como se mantém seco, o Neil Hill falou que 80% das calorias da cada dieta estão vindo de alimentos que ele já vinha utilizando, e 20% ali são coisas que não estavam na sua dieta antes, o Brandão falou que ele tá com o mesmo condicionamento, meu Deus do céu, cara, olha isso, ele tá com o mesmo condicionamento, de antes por aí com um pouco mais de água, e ele fala que isso aí acontece pelo seguinte, cara, que ele não comeu tanta porcaria após show, ele fez uma ou duas sobremesas, comeu um hambúrguer, e o resto foi tudo comida limpa, ele falou que nesse momento aí ele tá sentindo, cara, ele tá bizarro de cheio, né, ele tá sentindo um músculo muito cheio de glicogênio, e o peso dele acabou subindo, né, o peso corporal acabou subindo apenas 5 quilos, como vocês estão vendo aí, então ele não deu aquele rebote que explodiu, que ganhou 20 quilos, que comeu o mundo e a lua junto, não, ele comeu ali, ele aumentou as calorias, comeu alguma coisa ali pra melhorar a cabeça, e agora ele já tá de volta, por isso que ele teve um rebote tão eficiente, e agora ele tem 4 semanas até, cara, tá muito bom, até o peitoral dele, cara, como tá seco, como tá seco dos braços, como melhoraram, tem 4 semanas agora até o Arnold de Safo América, onde ele vai enfrentar alguns, nossa, cara, nem consigo falar no vídeo, Brandão, calma aí, onde ele vai enfrentar alguns adversários muito fortes, e por falar em forte, cara, forte mesmo estão as promoções lá na InsiderStore.com.br, como vocês sabem, Março tem a Semana do Consumidor, mas a Insider gosta tanto de você, do cliente, que eles estão fazendo um mês inteiro de promoções, pra começar o meu cupom, CHAIN15, agora dá 15% OFF, tem também promoções no site todo lá, os preços remarcados, já tem desconto no site, usa o meu cupom CHAIN15, você tem desconto em cima de desconto, podendo somar até 38% de desconto em algumas peças, a campeã de vendas, óbvio, a Tech T-Shirt, vende pra caramba, então corre lá, cara, não demora, garante, quando tem promoção assim, os estoques vão muito rápido, tá vendendo muita Tech T-Shirt, então pra garantir seu tamanho e a sua cor, não espera, e pra você que já conhece a Tech T-Shirt, quer conhecer outros produtos Insider, a sugestão que eu dou aqui nessa semana, no mês do consumidor, é o Starter Pack, onde você tem duas Tech T-Shirts, uma cueca Performance e um par de meias Spectrum, é a maneira de você comprar a Tech T-Shirt que você já gosta, e conhecer outros produtos Insider, a cueca Performance, cara, quem usa, não deixa de usar, então corre lá agora, o link tá na descrição, tá no comentário fixado, espero vocês lá. Saiu um vídeo também do William Martins com o Gorilla, eles comentam nessa foto aí do William, né cara, que ficou bizarra, faltando aí 4 semanas, ele tá numa condição muito boa, o William falou que não tá mais com o Chad Nichols, que infelizmente a tensão tava sendo tão boa assim, e aparentemente a gente tem visto isso ser uma tônica entre os coaches gringos, né, a gente vê o Neil Hill dando uma super atenção pro Rafael Brandão, morando com o Brandão praticamente, e a gente vê outros coaches, um deles o Chad Nichols aí, deixando a galera na mão, outro parece que o Milos não ficou, não foi também, a gente vai falar do Milos já já, aguenta aí, o William explicou isso um pouco melhor. É, eu não quis abrir muito, acho que não é legal expor tantos os detalhes assim. Com certeza. Mas, aconteceu de eu ficar 15 dias sem plano, sem ter dieta. Não, isso é foda, eu sei disso, porque eu também já passei por isso, e muitas vezes quando você não tem um feedback ali, no tempo, claro que às vezes nada tem que ser no momento que a gente quer, mas às vezes quando passa muito tempo e a gente tá sob competição, isso gera uma pressão de a gente pensar, será que eu tô bem? Será que eu não tô? Às vezes a gente vai perdendo esse time, e o coach serve pra isso, né, ele é o cara que tá ali pra dar confiança no nosso trabalho, né, mano? Ah, chegou de, a gente atualizava todo sábado, eu tava mandando três atualizações, e ele não teve isso em... E o William fala sobre as expectativas, ele fala sim que ele espera trazer muito mais condicionamento do que ele vinha trazendo, mais densidade, ajuste de poses, o que é muito importante, e um pacote mais completo. Ele também fala que tá pesando nesse momento aí 130 quilos, ele fala que é difícil estimar uma previsão do quanto que ele vai subir de peso nesse campeonato, porque quando ele chegava nesse tipo de condicionamento, ele tava com 123 quilos, ele tá com 130 nesse momento. Ele acredita aí que deve subir, que deve chegar no palco com 125 quilos, lembrando que no último show ele subiu com 131, só que ele fala que extravasou, o pisco dele explodiu demais naquela finalização, ele lembra, ele até menciona aqui no vídeo, que de quinta pra domingo naquele campeonato o peso dele subiu 11 quilos, então é uma loucura. Aparentemente muita coisa acontecendo na preparação do William Martins, ele fala que o novo coach é gringo, estamos juntos já há três semanas, e pra explicar tudo isso um pouco melhor, pra gente conseguir mais informações de preparação, do que esperar de poses, do que esperar desse monte de coisa, eu vou trazer pra vocês aqui o William Martins amanhã, no DC Backstage, às 20 horas, então já se prepara, já deixa aí uma notificação pra você não esquecer, amanhã vocês têm live com a gente aqui no DC Backstage, eu, vocês e o William Martins. O assunto da semana, do final de semana, foi o Samson Dauda, ele ficou em segundo lugar no Arnold Ohio, o Rádio foi o grande campeão, muito bem se falando, do negócio de que o Brandão ficou mais perto do Dauda do que o Dauda ficou mais perto do Rádio, e eu concordo com isso também, com toda certeza, o Dauda fez uma declaração muito emocionada, quase chorando, à beira de um colapso nervoso ali, ou tendo um colapso nervoso, falando que não sabia o que fazer, que estava sendo hateado, que talvez não fosse mais competir, no dia seguinte ele dormiu bem, e falou, beleza, mas ele anunciou que não estava mais com o Milos Sartiev, tinha deixado o coach Milos, e aí ficou aquela pergunta, pra onde vai, com quem vai, o que vai acontecer com o Samson Dauda, por que ele tomou essa decisão, e ele fez um vídeo esclarecendo isso um pouco melhor. A informação mais importante do vídeo é a seguinte, quem vai ser o coach do Samson Dauda, ele fala que vai ser a esposa dele, a Marlena, a Mel, o que ele chama. Ele confirmou que ele vai competir no Arnold e o que? É. Mas e aí, ele vai fazer essa finalização sozinho? Não, ele tem, não sei, porque assim, a esposa dele manja, você já falou com ela? Vivi, ela cozinha, ela treina ele, ela faz tudo. Ela faz tudo, 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 então ela consegue finalizar ele, entendeu? Esse é o, esse é o grande X, então de repente é isso, bom, então vocês viram ali, né, na live com o Corrê, já cantei essa bola, já vinha falando isso, cara, tem muita coisa de bastidores que pode ser falada, tem muita coisa também que, enfim, tem hora certa de ser falada e ser, mas é, já era esperado, esse lance da, da esposa do Samson ser aí a, ó, a pessoa que vai cuidar do Samson. Isso se confirma ainda mais, depois desta revelação que o Samson fez, que eu fiquei surpreso, que ele deu ter feito publicamente, porque não era a ideia aparentemente, só que ele revela que naqueles shows pós-olímpia, Romênia e Praga, quem finalizou, quem finalizou o Samson foi a esposa dele, não foi o Milos. Pra esse show no Arnold, aparentemente ela fez uma parte também do negócio, ele dá a entender, mas o Milos tava com ele ali uma boa parte do tempo, mais uma vez, cara, o Horst, falei com o Horst, o Horst falou assim, cara, comigo ele foi a tensão 100%, então eu acho que o Horst é um caso separado, diferente desse de Samson, e inclusive de James Rollins, que eu lembro, eu falei, ele falou no podcast, e ele finalizou sozinho, olha só, que só vou trazer essa parte, essa aspas do James Rollins, pra gente encerrar esse assunto. Esse aqui é o story que o Rollins postou no final de semana, esse aqui é um print que eu tirei, a essa altura esse story já não está mais no ar, e aí ele fala, eles perguntam, você tá indo entrar com o Milos? Ele fala, o Milos é uma lenda, mas esta preparação, eu fiz, tomei todas as decisões, e eu só queria ter algumas pessoas ao redor de mim, pra me confirmar uma coisa ou outra, que foi ele, Milos e o Jordan Peters, aí ele fala o seguinte, honestamente, eu me fiz uma preparação, de uma maneira que significa que eu não sou coachable, a gente sempre fala do cara ser coachable, que é pegar um técnico, um coach, e ser totalmente leal a ele, e confiar 100% no cara, então, sei lá, o fulano é seu coach, ele fala, pula no olho quente, você vai pular sem perguntar, sem questionar, e vai só fazer, geralmente os caras muito coachables, tendem a ser excelentes atletas, quando eles estão com bons coaches, tem alguns caras, que são menos coachables, que precisam, psicologicamente, dar um pitaco a mais, ou gostam de usar a sua experiência, nada de errado com isso, quando o cara sabe o que está fazendo, e parece ser o caso aqui do James Rollins, ou até por necessidade, quando o coach não está dando muita atenção, ele continua falando, tem muitas opiniões fortes, no que eu sinto que eu preciso fazer, e eu tenho que fazer isso, baseado no que eu vejo, eu sempre valorizo muito minhas amizades, e seus olhares, e sua experiência, mas, no fim das contas, eu sinto que eu tenho que tomar as decisões, e eu tomei as decisões, nessa preparação, até mesmo o Brent Warren, me deu aí, alguns conselhos, na semana de picking, na semana de finalização, eu pergunto, se eu acho que eu preciso, mas eu gosto de tomar a decisão, ele termina falando, essa preparação eu fiz, sozinho, e por isso que eu estou muito orgulhoso, de ter ficado ali, em quinto lugar, num show tão grande assim, então também, o James explica um pouco melhor aí, do jeito que ele fala, nem parece, ele nem pôs muita culpa no Miros, ele fala assim, eu que curto tomar minha decisão sozinho, sobre o novo coach, ou quem vai ser o novo coach aí do Samson Dauda, ele explica que não estava pensando em ninguém, que ele tomou a decisão ali com o Miros, que tem muito respeito pelo Miros, que não é só uma troca de coach, etc, etc, mas olha só o que ele falou, qual o Acaí? Quem vai ser seu coach, quem vai ser isso, e o que vai acontecer? E eu só quero acelerar, uma das coisas que eu quero dizer é, em termos de ter um novo coach, nós não estamos nem pensando em nada, ainda mais. Nós estamos ainda no calor disso, você sabe, isso só aconteceu, alguns dias atrás. Vocês viram a legenda, né? Estou no calor do momento, e olha só o que a gente falou lá com o Eduardo Correia. Pensando agora, nos stories que ele postou, na situação que ele estava, de repente ele tomou uma decisão de cabeça quente. Vamos ver agora como que vai ser esse Arnold Classic Reino Unido, como que vai ser, ou se a gente vai ter a redenção do Samson Dauda, a gente não sabe ainda se o Hadd vai ou não, se o Hadd não for o Samson grande favorito, deve conquistar a vitória. Agora, se o Hadd for, vai ser super interessante para ver como que vai ser esse lance da esposa dele finalizando ele sozinha novamente. Deu muito certo nos shows lá da Europa, vamos ver agora. Imagina se ele vence, se o Hadd vai e ele ganha o Hadd. Diante de tudo isso, eu quero muita opinião de vocês, comenta aí, vou ficando por aqui, já já eu volto com mais vídeos. Valeu! Tchau!